Olá, meus amigos! Salve, Maria Imaculada! No dia 26 de julho de 2016, há quatro anos atrás, o padre Jacques Hamel foi assassinado pelos terroristas do ISIS. Esses terroristas que invadiram a sua paróquia em uma cidadezinha na Normandia, França. Os terroristas invadiram a paróquia por volta das 11 horas da manhã, enquanto o padre Jacques Hamel estava celebrando sua missa diária. O padre de 85 anos, ao ver os agressores entrando em sua paróquia, tentou impedi-los, mas os terroristas do ISIS o degolaram covardemente na frente do altar. Antes de ser degolado, ele disse Afasta-te, Satanás! E foi morto. Padre Jacques Hamel está em processo de beatificação, celebrar uma missa em memória dele, no dia 26. Aliás, sobre o processo de beatificação de padre Jacques Hamel, ele já passou da fase de Ocesana, em março de 2019, e foi encaminhado para a congregação para as causas dos santos em Roma, no Vaticano. Padre Jacques Hamel é um dos mártires da perseguição anticatólica que nós estamos enfrentando na atualidade. Uma perseguição covarde. Uma perseguição muito grande. Nós temos que nos lembrar também do que aconteceu aqui no Brasil em 2018. Temos que nos recordar também do atentado terrorista feito na Catedral de Campinas, Campinas, interior de São Paulo, a maior cidade do interior de São Paulo, mais de um milhão de habitantes. O atentado que ocorreu em dezembro de 2018, um terrorista psicopata, cheio de ódio anticatólico, porque a polícia foi na casa dele em Valinhos, uma cidade vizinha a Campinas, e encontraram um monte de subliteratura nojenta anticatólica na casa dele. Levaram também todos os equipamentos dele e constataram que o sujeito consumia essas desinformações malucas que falam sobre a Santa Igreja Católica. Essas desinformações que geram um ódio anticatólico e muitos malucos por aí. E o sujeito já tinha um histórico de agressões, de loucura. Inclusive, ele havia sido afastado do trabalho dele em uma outra cidade. Ele já vinha, no caso, com esse histórico. E daí ele começou a consumir esse subproduto, essa subliteratura nojenta anticatólica e acabou virando um produto da mesma. Acabou se tornando um sujeito cheio de ódio contra a Igreja Católica. Foi na Catedral de Campinas, pegou uma arma e disparou em todo mundo que estava lá no final de uma missa. Cinco vítimas fatais. Cinco vítimas. Entre as vítimas estava um rapaz da minha idade que ficou na frente de sua mãe e levou um tiro, dois tiros por ela e ela levou um tiro de raspão. Morreu no local. Também um senhorzinho residente da cidade de Indaiatuba, vizinha Campinas, que pulou na frente do terrorista psicopata, fez sinal para as pessoas saírem, que estavam na lateral da catedral, fez sinal para as pessoas saírem e levou vários tiros. E com isso conseguiu salvar várias vidas. Também faleceu. Veio a falecer já no hospital no hospital Mário Gatti lá em Campinas. Triste, triste, gente, triste, triste. Quantos irmãos nossos sendo mortos, sendo mortos. Claro, a mídia não falará nada a respeito, não falará nada. A diocese lá na região da Normandia fez uma missa no dia 26 dedicada ao padre Jaco Samer, a beatificação dele. E com certeza a arquidiocese de Campinas fará uma missa em dezembro lembrando a memória das cinco vítimas fatais dessas pessoas que foram mortas covardemente. Fora ainda as pessoas feridas que foram muitos feridos também. Pessoas ainda que têm sequelas daquilo. aquilo lá no caso deixou uma sequela no país, no mundo, não apenas na cidade. Eu tenho vários amigos inclusive na região de Campinas, em Campinas, falaram as pessoas não voltaram mais a ser as mesmas. As pessoas principalmente, as pessoas que participam da catedral, que fazem um trabalho pastoral, não voltaram mais a ser as mesmas. Porque essas cinco pessoas participavam constantemente da catedral, todo mundo se conhecia, existia um compadril entre eles, pessoas que sempre frequentavam a missa naquela hora. Por volta da hora do almoço, inclusive por volta do horário que o padre Jacques Samuel foi morto. É muito triste, gente, muito triste mesmo. Claro, a mídia não vai falar nada a respeito, não vai falar, não falou nada do padre Jacques Samuel e não vai falar nada a respeito do atentado terrorista na catedral de Campinas, não vai falar nada, não vai falar. Talvez, claro, os meios locais lá de Campinas, os pequenos jornais, as pequenas páginas que tenha de informação sobre a cidade, a arquidiocese, como eu falei, vão lembrar do fato, porque aconteceu na cidade, é barcante, mas a mídia nacional, gente, não vai falar nada, não vai falar nada, vai ficar bem quietinha. Sabe por quê? Para os católicos, para a mídia, os católicos servem para serem ignorados, boicotados, sabotados, difamados, servem para isso o católico. Ah, aconteceu com o católico, a gente vai falar aqui, 30 segundos, talvez, 30 segundos o bloquinho lá do Jornal Nacional, ou lá da Globo News, ou lá da CNN, da Band News, qualquer meio que tenha de informação, falando aqui do Brasil, ou na SIC, na TVI, na RTP, se você estiver me assistindo em Portugal, vai falar 30 segundinhos e depois não vai falar mais, não vai, porque aconteceu com o católico, né? Outras pessoas vão se recordar durante o ano inteiro, vão colocar página de jornal, vão falar, vão ficar perguntando, com o católico não, o católico no caso, ele é esquecido, e se não fossem os nossos canais aqui no YouTube, o nosso portal, os trabalhos e apostolado que nós temos aqui no YouTube, esse pequeno trabalho aqui de informação que nós fazemos, básico, básico, simples, né? Mas que faz toda a diferença para as pessoas se informarem, que é a voz que nós tentamos colocar desses católicos que estão sendo mortos e perseguidos. que a mídia ignora propositalmente. Se não fossem os canais católicos, fosse, no caso, a mídia católica, nós jamais ficaríamos sabendo do que está acontecendo. Jamais as pessoas, muitas pessoas que acompanham aqui nosso canal, graças a Deus, ficariam sabendo o que está acontecendo. Os atentados que estão fazendo todos os dias no mundo inteiro, desde o vandalismo numa paróquia lá no interior, até colocarem fogo em paróquias na França, xingarem católicos na rua, agredirem um padre, até quando vai esse ódio anticatólico, essa violência contra os católicos? Por quê? Tem muita gente por aí, muito maluco, como esse maluco, que foi lá na catedral e matou cinco pessoas e feriu outras, muitas, que consome subproduto, subliteratura anticatólica. cheia de loucuras, cheia de desinformações, difamações contra a igreja católica. O que tem de malucos por aí, que consomem isso daí e ficam maquinando alguma coisa, gente, não está escrito no gibi. E entre pensar e fazer é rapidinho, é rapidinho. Por isso eu falo aqui para os católicos, rezem bastante, vamos rezar bastante, gente, vamos rezar, firmes, firmes na oração, firmes. Rezemos pelos nossos mártires também, pelo padre Jacques Ramel, que morreu pela Santa Igreja Católica, covardemente morto por terroristas. Aquelas cinco vítimas à Catedral de Campinas, não vamos nos esquecer, não vamos. Também mortos por aquele terrorista psicopata anticatólico. Temos que falar, temos aqui que ser uma voz para denunciar isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, manda este vídeo adiante. Muitos católicos precisam saber do que está acontecendo. muita gente não sabe, muita gente não sabe do que está acontecendo. Muita gente não sabe da verdade, porque fica atrás desta mídia que não fala nada. Está tudo certo, está tudo certo. Tirando os problemas contemporâneos, a mídia não fala nada, não fala nada. As pessoas só estão cada vez mais sendo iludidas pela mídia. e sendo desinformadas, desinformações demais, manda esse vídeo adiante, por favor, e pede para o pessoal se inscrever no canal. Vamos ser aqui um grupo forte que vai ajudar a informar outros católicos, a trazer a verdade, a esclarecer dúvidas teológicas, dúvidas históricas. Vamos reforçar aqui, fazer o observatório católico ficar mais forte ainda, eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua ajuda, somos mais de 28 mil aqui, mais de 28 mil pessoas que estão acompanhando o nosso canal, vamos aqui trazer mais pessoas ainda, tem muita gente que não sabe o que está acontecendo pessoal, não sabe, não sabe, não sabe o que aconteceu com o Padre Jacques Ramel há quatro anos, não sabe o que aconteceu na Catedral de Campinas, não sabe a motivação do sujeito, não sabe, não sabe, não sabe, sabe, então vamos lá, pessoal, vamos lá, deixa seu like, se inscreve no canal, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico, faça parte também na nossa comunidade no Telegram, para você ser avisado quando o vídeo nosso subir aqui no YouTube, você já vai ser avisado lá no Telegram, tá bom? Reze bastante, um abraço, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e até breve.